O período de vacinações contra a febre afitosa terá sua segunda etapa realizada entre os dias 2 e 31 de janeiro de 2013 e a certificação até o dia 15 de fevereiro. O atraso se deve à estiagem forte e à debilidade dos animais. Mas a possibilidade de chuvas para o mês de dezembro fez com que a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí já começasse a divulgação da campanha. O governo do Piauí e vários municípios do estado do Nordeste tomaram essa decisão em função do estado de estiagem que se encontrava no estado e que tem provocado a queda da sanidade do nosso rebanho. Então, em função desses problemas que acarretaram a nossa agropecuária, o governo do estado prorrogou a período de vacinação na segunda etapa. Com agora, essa semana, com a chegada dos dados vindo do setor de metodologia do estado do Piauí, que foi passada para todos os órgãos do estado, a DAP, a diretora da DAP, o diretor técnico operacional da DAP, achou por bem que teria condições de vacinar os animais a partir de janeiro. Então, foi fixada a data de 2 de janeiro a 31 de janeiro, a data de vacinação de todo o rebanho do estado do Piauí. E a certificação ficou até o dia 15 de fevereiro. Essa tomada de decisão tem a ver, como se diz, é porque o dado metodológico diz que já está chovendo na região sul, foi mais afetado na região sul, na região semiárido do estado do Piauí, e também foi confirmado para dezembro a chegada da chuva na região central do Piauí e na região norte. Então, com isso, fecha o leque, fecha o estado, e acharam por bem decretar que o dia 2 de janeiro será a data inicial para a vacinação do nosso rebanho. A manutenção dos índices de vacina acima de 90% é uma das prioridades estipuladas para todos os municípios do Piauí, mantendo assim o estado na zona livre com vacinação. Mais de 40 mil cabeças de gado devem ser vacinadas nesta etapa, e os produtores já podem se articular. Então, a gente vai daqui para frente, nós temos esse mês de dezembro agora, todo para divulgar, para conversar com os órgãos, com a EMATE, com os sindicatos rurais, com prefeituras, com a Secretaria de Agricultura das Prefeituras, com todos os órgãos que vivem o dia a dia com a gente na agropecuária. Então, eu vou pedir ajuda a todos eles, para que juntos a gente possa fazer, mais uma vez, essa região atingir 96,7% como foi alcançado na última vacinação. As perspectivas é que as chuvas cheguem logo, pois, no caso contrário, não se poderá manter a viabilidade de uma campanha de vacinações.